Olá e seja muito bem-vindo, sou o Wacky, galera, bem-vindos a Gladiator Guilt Manager aqui no canal do Wacky, mas por ter vocês comigo, joguinho maravilhoso que eu já trouxe uma vez aqui pra vocês, o jogo tá saindo em Early Access no Steam, o link tá aqui na descrição pra quem curtiu o jogo e vamos lá pra jogatina que eu quero mostrar mais uma vez esse maravilhoso jogo aqui e tudo que mudou da última atualização pra agora, tá galera? Let's go! Galera, é o seguinte, tá? Antes da gente começar aqui, antes da gente começar uma jogatina, já desce aqui, deixa aquele like, tá? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, tem muito conteúdo aqui no canal, principalmente jogos de estratégia, jogos de gerenciamento, tem toneladas de conteúdo aqui, então seria bacana demais você fazer parte da nossa família aqui, tá bom? Galera, vamos lá, tá? Vamos começar uma nova jogatina? Gladiator Guilt Manager é um jogo de gerenciamento de guilda de gladiadores, galera, só que é num mundo sci-fi, num mundo fantasia, tá? Vocês já vão ver, eu vou deixar a dificuldade normal aqui, vamos jogar com o timinho vermelho, que eu acho que fica um pouquinho mais bonito, né? E vamos desativar o tutorial aqui, porque eu já tenho alguma experiência do jogo, das versões anteriores, eu acho que a gente não vai ter tanto problema assim. Ok, galera, o jogo tá em português, né? É maravilhoso, isso tem várias traduções ali, é um belíssimo. O trabalho dos desenvolvedores, o jogo tem muito potencial, galera, de verdade, tá? Mudou bastante coisa já da vez que eu trouxe aqui pro canal pra agora, se vocês quiserem conferir, eu vou deixar o link aqui na descrição pro primeiro vídeo, tá? Que eu fiz aqui de Gladiator Guilt, vamos dar uma continuidade aqui, tá, galera? Então esse é o Slay, né? Então você é o novo dono da guilda, certo? Bem-vindo a Deadwoods, né? Que é o lugar que a gente tá agora, neste momento. Ah, então eu falo, isso mesmo, você pode fazer uma interação ali minimamente, né? Vou tentar cortar as falas aqui pra gente ir rapidinho, galera. Então, ótimo, tem algumas construções já colocadas pelo dono anterior, dê uma olhada, beleza, né? Já vou mostrar o que que são as construções pra vocês, pra que que elas servem, tá? Já fica tranquilo, fica tranquilo, galera, fica tranquilo. Calma aí, pô. Então tá bom, eu sou o Shen, seu assistente da guilda, tá bom? Prazer em conhecê-lo. Permita-me deixar a par da situação. Campeonato de Gladiadores são organizados no início de cada mês, tranquilo. E aí, como a antiga arena, chamada o Ring of Death, nós podemos se juntar na ação lá cada semana. Eles organizam uma variedade de diferentes tipos de fight-types. Ok, eu só deixei aqui pra vocês ouvirem a voz dele, tá, galera? E é aquela arena antiga chamada de Anel da Morte, podemos participar dela a cada semana. Eles organizam vários tipos de combate, legal, tranquilo, né? E, por último, os mortos mortos têm uma grande quantidade de problemas. Bandidos, beijos, eles estão mortos, então espere-se de contato e pedir para serviços mortos mortos de Gladiadores fora da arena. Ó, só que o lugar que a gente tá aqui, né, tem muitos problemas. Então, vira e mexe, eles vão pedir aqui pra que a gente ajude eles, né, galera? Então tem isso, tá, tem isso. Fica de olho aí. Fica de olho. O que que isso faz, galera? O jogo tá pausado aqui, então eu já vou mostrar pra vocês. O que que acontece? Isso aqui é o Anel da Morte, né, a arena do Anel da Morte, que é a arena que a gente participa. Isso aqui é a minha guilda e isso aqui é o cemitério. Eu posso ter até cinco Gladiadores lá, tá? Os campeonatos são organizados no início de cada mês, tá? Aqui é a nossa guilda. A nossa guilda, ela tem algumas construções, tá vendo? Nível 1, nível 1, nível 1. Nível 1 são níveis de construções aqui pra gente. E também, eventualmente, coletando matéria, matéria-prima, coletando alguns materiais aqui e pegando dinheiro também. Nós vamos conseguir também construir algumas outras coisas aqui, como, por exemplo, a Torre do Congelamento e o Salão das Bestas. Aí você deve estar se perguntando. Ah, cara, what the fuck? O que que é isso? O que que você quer dizer com isso? Bom, eu já... Ah, e tem o Tempo da Vida também, né? A gente já tem um Tempo da Vida aqui. A gente começou com um. Interessante. O que que acontece, galera? Nesse momento, a gente tem alguns espaços pra Gladiadores aqui. 1, 2, 3, 4, tá vendo? A gente consegue melhorar isso aqui se a gente tivesse madeira, tá vendo? A gente teria espaço pra mais. Faz sentido ter vários Gladiadores sim. Eu vou tentar mostrar pra vocês o porquê. Mas, por enquanto, deixa eu fechar aqui, só pra vocês entenderem. O que que acontece, galera? Isso aqui é a guilda. Isso aqui é aquela telinha, tá? Aqui é o Mercado de Gladiadores. Então, existe um mercado de Gladiadores, só que pra ter acesso a alguns tipos. Por exemplo, esse cara aqui, ele tá... Olha lá, o Requer Torre Congelante. Esse cara aqui, ó. Requer Salão da Besta, tá vendo? O que que significa, galera? Se a gente não tem isso aqui ou isso aqui, a gente não consegue contratar aquele tipo de Gladiador. Então, tem essas sacadas aqui dentro do jogo, tá? Eu já tenho mais ou menos uma noção de como que eu quero jogar. Existem algumas formas de jogar esse jogo. E o jogo, ele tá... Ele tá diferente da última vez que eu joguei. Eu senti aqui uma diferença na dificuldade, eu diria, já. Eu vou tentar comentar com vocês. E além disso, galera, nós temos o mercado de itens aqui. E, sério, itens faz muita diferença. Pelo menos fazia muita diferença nas primeiras vezes que eu joguei, tá, galera? O item pode fazer extremamente... O que é isso? Dano físico contra alvos em chamas é aumentado em 50%. Láminas flamejantes. Dano físico contra alvos em chamas. Tá, então... Tá, 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 tá bom, tá bom, tá bom. Ok, galera. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é tentar achar um bom Gladiador. Tem um Gladiador aqui nível 2. É mais interessante você pegar ele nível 2 nesse momento, galera. Inclusive, esse nível 1 aqui, ele é mais barato. Ele é mais caro do que o nível 2. Mas eu não entendo exatamente... Ah, tudo bem. Eu entendo exatamente o porquê. Vou clicar nesse nível 2 aqui pra vocês entenderem uma coisa. Galera, ele tem uma habilidade aqui, ó. 20% de experiência é mais lento que esse cara ganha, tá vendo? Já esse cara aqui, ele... Mataram o inimigo e restaura 35% da vida máxima, tá vendo? Em particular, essa trait aqui é uma trait muito interessante. O que é essa? Essa aqui eu não conheço. Mas ficaram o inimigo e restaura 5% da vida máxima. Isso aqui é interessante. Isso é muito caro, né? 560 custa esse Gladiador. Já esse Gladiador aqui tem alguma coisa negativa. Força diminui em 20%, habilidade em 20%. Uau! Terrível, terrível, horrível. Esse cara aqui tem alguma trait? Tem. Velocidade de movimento reduzir em 5. Não é tão terrível assim, tá? Velocidade de movimento reduzir em 5 não é tão ruim. Esse cara aqui tem a trait lá de que mata, restaura. Esse cara aqui, ele evolui mais rápido, tá vendo, galera? Esse cara aqui, ele tem a trait de evoluir mais rápido. 20% de experiência é mais rápido. É um bom cara pra se ter nesse início. O que é que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou melhorar essa loja uma vez, tá? Vou melhorar ela uma vezinha. Vou melhorar ela uma vezinha pra aparecer coisas melhores. Vamos aqui na guilda. Eu acho que eu não vou conseguir melhorar você, né? É, não. Eu não tenho o material necessário, tá? Então, tranquilo. Vamos aqui pro mercado de Gladiador de novo. E vamos ver se a gente acha um arqueiro decente. Cara, arqueiro nesse jogo, no início aqui da jogatina, é muito open. Infelizmente, eu não tenho um arqueiro tão decente. Talvez o melhorzinho seja esse aqui, que é um pouco lento, né? Vamos fazer uma jogatina aqui, então, galera. Ó, vou comprar esse cara. Vou comprar esse tanque aqui. Deixa eu ver. Experiência de 20% mais lento não é interessante, né? E esse cara aqui já é muito caro. Mas também não é horrível. Também não é horrível. Ele custa duzentão, né, galera? Duzentão é foda. Esse cara aqui custa 100 só, tranquilo. Esse cara aqui custa 60 porque ele tem um atlet ruim, né? Seria interessante ter dois Gladiadores, é, dois Cavaleiros, pelo menos. Os Cavaleiros, eles estão com muito. Então, vamos comprar um Cavaleiro aqui, vai. Tá bom. Ah, então eu tenho um arqueiro nível 2. Ele vai me ajudar a dar dano. E tem esses caras aqui pra fazer front, tá? Pra fazer frente, melhor dizendo. Então, aqui no mercado de itens, tem alguma coisa aqui interessante. Agilidade em dois pontos. Inteligência em três pontos. Agilidade em dois pontos. Comenta o movimento, movimento, ok? Cara, eu não sei o que esse item faz aqui exatamente, tá? Eu acho que ele vai ser só pra Mago, confesso. Não tenho exata certeza. Vamos despausar, galera. Vamos deixar o dia aqui passar, tá? Vamos deixar os eventos começarem a acontecer. Aconteceu um evento. Chegou mais Gladiadores pra gente, né? Vamos ver se tem mais algum Gladiador aqui que faz sentido. Esse cara aqui tem 230. Eu não olhei a vida desses caras, né? Deveria ter uma olhada. Esse aqui só tem 200. Esse aqui tem 200 também. Tá bom. Não é terrível, ó. Esse cara aqui tem 290. 290 de vida. Um bom tanque, né? Você tem 230 e restaura a vida. Isso é muito caro. O dinheiro eu tenho? 280. Daria pra comprar ele, né? Daria pra comprar. E tem outro Arqueiro aqui também. Esse Arqueiro tá ruim. Tá ruim. Esse Arqueiro aqui é insano. Custa duzentão. Esse Arqueiro aqui é insano, galera. Tá? Quando ele mata o inimigo, ele ganha vida. E você? Isso é horrível. Tá bom. Eu acho que eu vou comprar esse Arqueiro aqui. Vamos tentar ir com mais Gladiadores do que qualquer outra coisa aqui. Beleza, né? Gastei toda a grana. Vamos despausar aqui e vamos pra jogatina aqui. Aqui vai ter uma atualização do mercado de itens, tá? Vamos ver se vai aparecer alguma coisa decente lá. Vamos lá. São vários itens aqui que a gente não consegue comprar. Então, a gente não tem muito o que fazer. Isso aqui dá inteligência. Não interessa. Energia também não interessa. E a gente não consegue comprar esses negócios. Tá bom. Vamos comprar um Arquinho aqui. Vamos colocar em cima do cara nível 2, que é um pouco mais lento. Eu acho que isso tá ok. Vamos despausar e deixar as batalhas. Tem um evento que aconteceu. O que aconteceu? Um monte de bandido apareceu aqui e tá fazendo zoeira. Tá. O que que acontece, galera? Esses caras aqui costumam ser fortes, tá? 230, menos 20, ok. O cara aqui é 260. Esses caras aqui costumam ser bem fortes. Isso aqui são Arqueiros, né? Isso aqui enche a vida. Isso aqui enche a vida. O que que acontece, galera? Acho que a gente consegue lidar com esse evento. Tenho certeza? Não tem. Vai depender de quantos Gladiadores a gente vai conseguir colocar. Poucos. Na verdade, é pouco Gladiador aqui. Eu acho que eu vou com um front aqui um pouquinho maior, né? E torcer pra essa Arqueira aqui conseguir fazer o serviço. Ops. Pirei ela. É a melhor opção? Talvez não. Talvez não. Talvez não. Vamos lutar. Tá bom? Vamos lutar. Ok. Deixa eu pausar aqui. Eu consigo dar prioridade agora? Acho que não, né? Acho que não. Ok. Acho que não. Vamos despausar. Despausa. Por favor. É. A coisa tá feia. Essa aqui tá errando os ataques lá em cima. A chance da gente perder aqui é grande. Ela começou a bater lá em cima. Oh God. Oh God. Ajuda ela. Beleza. Conseguimos, né? Perdemos um Gladiador, mas ganhamos experiência. Fizemos a vitória aqui. Talvez a gente ganhe alguma coisa. O que eu ganhei aqui? Recompensa padrão. Recompensa por escolhas. Eu tenho aqui mana e dinheiro ou... O que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui. Ah, é pra aumentar a reputação com você. Tá bom. Seleciona a recompensa. Tá bom. Vamos selecionar aqui. Pera. Ah, eu já selecionei. Por que que não funciona? Tá, galera. Eu sinceramente não tô entendendo. Isso aqui eu consigo selecionar. Isso só. Tá bom. Tá bom. A gente só consegue selecionar aqui lá. E isso. E vai disso. Então a galera aqui tá renascendo. Tá vendo? Antes na jogatina anterior não tinha isso. Chegou mais gente no mercado de Gladiador. Chegou alguém aqui decente. Cara, essa aqui seria insana até. Mas ela é muito cara, tá? Eventualmente quem sabe. Agora não dá. Isso aqui é ruim. Tá bom. Ah, vamos deixar aqui. Aqui nós vamos ter uma atualização de novo. Mercado de itens. Não nos interessa muito. Tem mais algumas missões aqui. Forte ressurreição. Ele só tá falando aqui que ele pode fazer alguma coisa. Tranquilo. Basicamente, galera. Bom, eu vou mostrar pra vocês porque que funciona. O que que tá rolando aqui? Vou enfrentar dois camponeses. Tá bom. Deixa eu ver se eles são muito fortes. Não são não. Ok. Vamos lá. Vou dar um jeito nesses camponeses aí. Vai ser tranquilo. E é bom, galera. Pra gente ir treinando, né? Ganhando experiência aqui. De verdade. Eu gostaria... Vamos tirar esse cara aqui então. Vou ser o cara com mais vida. Não, vou ser o cara com mais... Tem 200. Não, os dois tem 200. Tá, mas você é melhor de treinar. Porque quando ele mata, ele regenera, tá? Ok. Let's go. Luta aí. Só vamos. A gente vai conseguir. Tá bom. Legal, né, galera? Conseguimos derrubar os caras aqui. Essas skills, né? De quando você matar, ganhar coisa, etc. A gente não tinha isso antigamente, galera. Custa 10 de coisa. Recompensa padrão é isso aqui. Recompensa por escolha é isso aqui. Tá bom. Eu realmente tenho que selecionar. Não faz sentido. Coisa, galera. Que coisa. Me dá um machado aí, então. Ah, a espada é longa. Uau. Deu três. Dá isso aí. Eu já consigo entregar essa espada pra alguém? O pior é que consigo. Ele pegou a espada aqui, ó. Não é você que é o forte, não. É esse cara aqui que é o forte. Beleza. Beleza. Então é esse cara aqui que é o forte. Tranquilo. Vamos pausar aqui. Vamos deixar as coisas acontecerem. O diazinho passando aqui. O mercado de gladiadores atualizou. Aconteceu algum evento ali. Deve ser de algum desconto. Aqui, ó. 20% de desconto em alguns gladiadores. Tá vendo? Pra fazer grana. Algumas vezes compensa comprar pra depois revender. Menos 30. Paguei o salário dos gladiadores. E chegou o momento, né, do campeonato. Então, vamos lá, galera, pro campeonato. Vamos clicar aqui. Porque esse é o ápice do jogo, né? O que acontece? O campeonato, galera, vão ter vários e vários e vários jogos aqui. Vamos pra próxima luta. Você pode escolher contra quem que você vai lutar. Por exemplo, eu quero lutar contra dois orques. Ou eu quero lutar contra dois cavaleiros e uma arqueira. Ou contra isso aqui, né? Então, você pode escolher aqui mais ou menos o que você vai enfrentar. E eu, sinceramente, vamos clicar aqui pra ter certeza, né? Esse cara aqui tem 350 de vida. Esse aqui tem 140. Eu acho... Eu, sinceramente, acho que esse aqui deve ser o mais fácil. Esse 360 e 380. Esses caras aqui devem ser os mais fáceis. Apesar de dar uma recompensa melhor, tá? Que é interessante. Vou aceitar aqui. Vou enfrentar esses casos. Posso colocar até três gladiadores. Eu vou colocar aqui... Vou dar um espaço. Pra falar a verdade, vou dar um espaço aqui. Colocar esse aqui na frente, tá? Vou dar um espaço e colocar essa aqui mais pra cima aqui. E vamos ver quem que eles vão atacar aqui. Eu acho que esses dois vão virar nela. E ela vai virar na arqueira. O que não é ruim pra mim, tá? Escuta aí. Vamos ver o que vai rolar. Mais a coisa. Esse orque provavelmente vai matar um dos meus cavalos. Não. Uh. Minha arqueira morreu. Que não é um decente, né? Não foi um interessante aqui. O que que acontece, galera? Os seus personagens, tá? Eles podem renascer. Eles vão renascer com o tempo. Por passagem dos dias ali, né? Mas no caso, eu tô no meio da batalha. No meio da guerra aqui contra esses caras. Então, não é o ideal que a minha... A minha melhor arqueira tenha morrido já, né? Mas vamos lá. Vamos levando aqui. A gente pode... Vamos sentar a batalha mais fácil aqui. Neste momento, né? Eu vou colocar esse cara aqui. Esse cara aqui. E a arqueira lá em cima. Tomara que a gente não... Ele foi em cima da arqueira. E virou aqui no... Pelo. Opa. Beleza. Conseguiu derrubar. Era só um, né? Teres contínuo é tranquilo. Vamos para a próxima luta. Já vou mostrar para vocês onde a gente vai chegar aqui. Aqui. Galera, vamos ver. Entre 40, mas restaura a vida. Também recupera a vida quando mata. Você tem skills? Tem. Tem. E não tem. 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 O que é isso? Defendente, um ataque, um radiador, restaura 500% de energia. Sério? É roubado. Perde 20% de energia. Esses caras aqui de fato estão mais fracos, né? Mas eu acho que dá para enfrentar isso. Eu acho. Ah, que dá, galera. Esse cara aqui está meio forte. E tudo bem. Vamos contra ele porque a gente tem uns itens, tá? Eu acho que os itens aqui dão uma ajudada. Vamos colocar a arqueira aqui atrás. Eu acho que isso aqui já é o suficiente. Ela atacou aqui, que não é o ideal. Está tomando tiro lá de trás. Não é o ideal. Definitivamente não é o ideal. E tudo bem, né? Perdemos a outra aqui. Não. Ela está bem. Achei que ela tinha morrido, mas não morreu não. Tranquilo. A próxima luta aqui. Esses aqui com certeza são mais fracos, né? Divido esse cara aqui. Tem 350. Bom, tem habilidade? Não. Você. Tá. Aqui dá para a gente enfrentar esses de novo. Esse carinha aqui evoluiu. Deveria ter evoluído ele. O que acontece? Quando eles evoluem, você pode colocar atributos. Pode colocar vida. Pode colocar um monte de coisa aqui, né? Bom, eu preciso de caras para tancar. E esse cara aqui seria maravilhoso tancar, né? Se bem que quando ele mata, ele ganha vida. Eu vou colocar aqui um pouquinho de força. Vamos colocar o resto em vida, tá? Vamos colocar o resto em vida. Perfeito. Tranquilo. Então, esse cara aqui é bem tanque. Vou colocar ele aqui embaixo. Eu vou colocar esse aqui como off tanque aqui, né? E a arqueirinha aqui embaixo. Então, a gente vai mirar tudo nesse cara e depois no de cima, certo? O cara aqui tem menos vida. Então, em teoria, ele morre mais rápido do que o outro. Vamos ver, galera. Se vai funcionar assim. Tem um monte de habilidade, tá vendo? A habilidade de orto é muito forte. Bom. Ok. Tá bom. Conseguimos derrubar. Tranquilo, né? Mais uma batalha aqui vencida com sucesso. A gente tá indo bem, galera. Deixa eu ver se ela... Não. Não, ainda tá longe de evoluir. Você tá quase lá, né? Faltou um pouquinho só. Próxima luta. Ok. Isso aqui eu acho que a gente consegue. Sempre batalha com arqueiros é um pouco mais difícil, tá, galera? Batalha com arqueiros costuma ser um pouco mais complicado. Porque os arqueiros, você não sabe exatamente onde eles vão atacar. Eu vou colocar isso assim. Eu vou colocar essa arqueira aqui. Vamos ver o que vai dar aqui. Porque pra chamar atenção aqui não. Aí eles tankaram aqui. Tranquilo. Tomar aquele lá tanque. Jundinha da arqueira. Legal. Arqueira que tá atacando de baixo. Não. Ufa. Ufa. Ufa, ufa. Quase que já era. Completamos a arena. Você ganhou bônus por conta disso. Vamos abrir aqui as cards que a gente conseguiu. Card que me deu uma maçã e me deu alguns recursos, tá vendo? Essas cards aqui me deram uma maçã e um anel que aumenta a inteligência. Me deu mana. Salve se o que é mana. Isso aqui é moeda. Tranquilo. Coleta os itens aí. Tranquilo, né? Beleza. O que vai acontecer, galera? Aqui tá pausado. Meu personagem quando morre, tá? Igual esse aqui tá morto. Eu posso reviver ele automaticamente pagando mana, tá? Não é interessante gastar toda mana nesse início de jogo. Porque, cara, mana vai fazer diferença pra você. Esse cara aqui é horrível. Vamos colocar ele só pra tancar mesmo, tá? Vai ser uma massa aqui de tomar dano e boa. Tranquilo. Deixa aí. Legal. Volta. Você evoluiu? Você não evoluiu de alguma forma. Coisa. Deveria ter evoluído. E você também não evoluiu. Você já tá nível 2. Tranquilo. Você já tá com os itens aqui. Você tá com outro item. Tranquilo. Minhas de vida. Esse cara aqui vai ter um pouco mais de força que eu quero que ele dê dano. Cara aqui, galera, olha só. 89 de dano. Tá vendo? Muita coisa. Esse aqui tem 79 só. Ela tem 91. E essa aqui tem 123, né? O item, em teoria, é dela, né? O item que tá nessa aqui, em teoria, é dela. Tranquilo. Ah, esses itens aqui não ajudam muito. Aumenta a energia em 90 pontos. Aumenta a energia em... Ó. Vou colocar isso aqui aqui pra aumentar a energia dela. E vamos colocar aqui também pra aumentar a energia dele. Inteligência não faz muito sentido. Vamos na guilda aqui, galera. O que acontece? Se habilitaram outras coisas aqui, tá vendo? Cabana de Ork. Torre de Fogo. Todos esses vão me habilitar personagens novos, tá? E sim, faz sentido muitas vezes você ter personagens diferentes. Por exemplo, Ork é um guerreiro muito forte. Mago também é um guerreiro muito forte, certo? Vamos comprar a torre de Mago aqui, tá? Nível 1 tá ótimo. Eu posso evoluir você? Não, eu não quero evoluir você. Eu gostaria de talvez evoluir você mesmo. Eu consigo melhorar? Não consigo. Nem você, né? Ok. Não tem grana. Quanto de grana a gente tem? É... 500 e pouco ali. Tá bom. Poderia vender um desses arqueiros pra tentar alguma coisa? Ajudando na ressurreição. O que que acontece? Tem a Bess, o Poo e o Dova daqui. Tudo nível 2. Mas a gente consegue batalhar contra eles. Vamos ver se a gente consegue aqui, galera, fazer alguma coisa, né? Vamos colocar esse cara aqui que é puro pra tomar dano, né? Colocar esse aqui. Não você. E você aqui, né? A Bess aqui eu confesso que eu não sei. A vovó. Luta aí. Vamos ver o que que vai dar. Todo mundo bateu nele que aguenta mais porrada, né? Feito pra aguentar porrada. Tranquilo. Legal. Uh! Minha arqueira foi. Eu nem vi o que matou ela. Acho que foi a vovó, não foi? Sinceramente, acho que foi. Legal. Dois ganharam experiência e ela não. Que pena. Tá bom, né? Tá bom. Não ganhou alguma experiência ali. Vamos coletar aqui. Recompensas pra escolher. Tem gema azul e escudo básico. Vida em 120. Hum! E força em dois pontos. Cara, vida em 120 e força em dois pontos é interessante, hein? Pega aí, então. Pega aí. Vamos colocar nesse cara aqui, né? Que é o nosso cara que é pra tancar. Ele já tem 620 de vida, tá vendo, galera? Interessante, né? Tá começando a montar bem os nossos gladiadores aqui. Ela renasceu. Legal. A Selena. Tranquilo, né? Pode coletar um pouco mais de material, de qualquer coisa. Mercado de gladiadores chegou coisa aqui. Você tem 280, bate por 107, mas é mais lento pra evoluir. E você... 500% de energia depois de defender. Isso aqui é muito forte num... Cara, isso aqui é extremamente forte num cavaleiro. Porque o cavaleiro, ele se defende a todo momento, galera. É tipo insano isso aqui. Tá? É insano. Certo inimigo causando 105 de dano. Bloqueia ataque físico pro resto de área. Efeito de 134 pontos, tá vendo? Então, isso aqui é muito forte, né? Porque ele sempre vai ficar com bastante energia. Esse cara aqui é bem legal. Só que ele custa bem caro também, tá vendo? Não é à toa que ele tá ali. Ah... Não apareceu nossos maguinhos ainda, né? Isso vai aparecer agora. Cade de gladiadores. Maguinhos. Aqui. Pronto. Uau! Tem um maguinho nível 4 aqui. Holy cow! Ah... Vamos vender ela? Tem que ela é a melhor, né? Ela é a melhor. Porque ela restaura vida. Tá. Então, vamos vender essa? Vamos vender ela? Vamos vender ela? Sim. Vende aí. E vamos colocar essa nível 4 aqui. Nível 4, cara. 19.5 de dano dos danos dos inimigos. Não há hora que ela usando isso aqui de dano. Só pra comparar com a outra. 15 de dano, tá vendo? Com 19. 1.71, 52 de dano. 1.71 com 84 de dano. Cara, essa mulher aqui é insana. Deixa eu comprar ela. Comprar aí, por favor. Thank you very much. Não quero mais nada. Ok. Só vamos. Vamos pra próxima batalha aqui, galera. E daí nós vamos encerrar nosso episódio. Chegou o quê aqui pra gente? As coisas aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Os ogs e os ogs. Vamos lutar. Acho que vale a pena. Só pra evoluir nossos personagens, tá, galera? Evoluir nossos personagens aqui vai ser importante. Vamos colocar o cara... Uh, só posso colocar dois. Tá. Vou colocar você e vamos colocar a arqueira. Que a gente precisa evoluir ela, tá? Luta aí. Será que vai ser o suficiente? Espero, galera. Espero que seja. Tá. Eles estão atacando em caras diferentes, que já não é o ideal. Ele realmente aumenta muita porrada. Uh. Tá. Tá bom. Ela evoluiu. Legal. Nível 2 pra ela. Interessante. Ela vai ser um arqueira excelente, né? A gente só precisa aumentar o dano dela. Ah, pega isso aqui. Vou pegar outra coisa. 240 de vida. Uau. Isso aqui é 120. É. Pega isso aqui. Chapéu de couro. Pega aí. Consigo colocar o chapéu de couro nele. Uau. Consigo. Tem 800 e muitos de vida agora, né, galera? Insano. Ah. Vamos evoluir ela também? Em particular, vamos colocar... Ah. Bom, não era exatamente força que eu queria. Eu queria agilidade. Um pouquinho de vida, talvez. Um pouquinho mais de movimento. Isso aqui tá ok, né? Ela tem que fazer um pouco mais balanceado mesmo. Eu preciso de bastante dano nela. O ideal aqui é que ela dê muito dano. Ok. Pausar. Deixar as coisas acontecerem. Ele tá revivendo ali. Então, ele reviveu. Chegou mais gladiadores. Não me interessa. Eu tive que pagar aqui, né? Tive que pagar o salário. E agora já vem o campeonato. Vamos clicar lá. Vamos ver o que vai rolar, galera. Lembrando que agora os personagens vão vir mais fortes, tá? Vamos pra próxima luta. Uh. Olha a quantidade de arqueiro. Nossa. Esse cara aqui é nível 5. O quanto de vida ele tem? 500. Quanto que ele bate? 162. Uau. Insano. Aqui eu vou poder colocar 4 gladiadores. Aqui eu vou poder colocar 5. Bom. Vamos aqui. Porque eu não posso colocar muito mais do que... É. Realmente não posso. Esse cara aqui é o tanque, né? Então, ele fica aqui na frente. O cara aqui vai dar dano. Fica aqui. Arqueirinha aqui embaixo. E você também aqui no meio. Tranquilo. Fechou. Lutem. Tem o priest, galera. Que cura. Nossa. É insano. Quando você tem um cara muito tanque e tem um priest que cura. É tipo muito insano. Esse cara aqui aguenta muita porrada, né? Ele matou o meu cavaleiro que dá dano. Então, é o ideal. É tudo bem. Tá bem. Esse cara aqui evoluiu. Tá vendo? Vamos colocar mais vida nele aqui, ó. Enfiar a vida nele aqui, galera. Cara aqui. Hiper tanque. Esse cara aqui nós vamos gastar uma mania pra reviver ele, tá? Vai precisar dele nas próximas lutas, com certeza. Vamos colocar até cinco gladiadores aqui. Tem um cara insano aqui. Três. E aqui cinco também. Tá. Cinco gladiadores é ruim, né? O que é mais fácil? Isso aqui ou isso aqui? Que vida você tem? 500. Cara aqui é muito forte. Só que isso aqui é pior. Vamos enfrentar isso aqui? Vamos de novo, galera. Vamos colocar o gladiador que aguenta porrada. Esse aqui aqui. Arteira aqui atrás. E você também aqui atrás. Lutei. Ok. Uh. Tô levando muita porrada do Orphard. Aguenta muita porrada. Tá bom. Conseguiu derrubar. Tranquilo, né? Por enquanto tá indo. Esse cara aqui é o cara que vai dar dano físico mesmo. Só que ele precisa aguentar um pouco também. Não adianta eu só colocar dano nele. Tranquilo. Voltou. Legal. Próxima luta. E agora, galera? Hum. Agora complicou, né? Agora complicou. Eu só posso colocar três. Eu não gosto de enfrentar arqueiros. Essa arqueira aqui tá muito forte. Esse é o problema. Nossa. Ela tá muito forte. Ela tem esquiva e ataque físico. E flecha teleguiada. Uh. Galera. Tá insano aqui. Tá insano aqui. Vamos... Vamos encontrar esse aqui. Só que o que eu vou fazer, galera? Vou colocar esse cara aqui. Vou colocar você. Vou colocar você. E vou colocar esse cara aqui. Eu vou colocar eles um pouquinho mais pra trás. Tá vendo, galera? Luta aí. Vamos ver o que vai rolar. Ela dá dano em área, né? Tá atacando a de trás. Não é ruim. Não há uma ideia. Aquela de trás é a que dá dano. Beleza. Derrubamos ela. Derrubamos ela. Eu não reparei se a gente perdeu um gladiador. Ah, a gente tá perdendo tudo ali, hein? Uh. Ball. Ok. Esse cara tá aguentando muita porrada, galera. Muito, muita, muita porrada. Ele ficou muito legal desse jeito. E essa aqui vamos só aumentar a agilidade dela agora. Aumenta tudo de agilidade aí que... O seu... O... O seu propósito é dar dano, né? Eu posso colocar quatro contra esses. E a gente vai nesses aqui agora, galera. Ah... Você vem pra cá. Aumentar dano. Aqui de off. Essa aqui aqui. E essa aqui aqui. Perfeito. Uh, tem. Elas estão atacando a de trás. Uh, minha maguinha. Ataca minha maga. Out. Ai, minha maga. A gente conseguiu derrubar tudo ali. Eu não perco. Legal. A gente tá com um grupo de gladiador bem forte aqui, eu diria. Hum... Aqui é bem forte. É mais ainda. Tá bom. Vamos com isso aqui de novo, galera. Ah, você fica aqui, hein? Você fica aqui, hein? E daí? Arqueira e maga. Tá bom? Não tem. Vamos ver quem que ela vai atacar. Uh! Elas foram direitinho na maguinha. Não é legal. Nossa. Ficou ruim, galera. Nossa, ficou muito ruim. A gente vai acabar perdendo isso aqui. O cara que aguenta a porrada, ele aguenta muito. Derrubado com sucesso. E aí? Ninguém vai atacar aqui, não? Acabou a energia de todo mundo? Tá bom. Tranquilo. Lidamos com o acaso aqui, né? Vamos reviver? Revive aqui. Revive aqui. Esses caras evoluíram, né? O cara aqui é o cara que eu tô colocando sempre meio a meio. Colocar mais aqui e mais força. Legal. Volta. Você. Vamos colocar aqui só vida. Nossa, esse cara aqui tá tancando infinito. Ha, ha, ha. Tranquilo. Eu acho que aqui dá pra gente enfrentar esse monte de gladiadores aqui. De novo. O cara que tanca na frente. Você aqui embaixo. Arqueiro. Mago. Colocar os arqueiros e magos até mais atrás. Arqueiro e magos. E tranquilo. Só vai. Legal. Esse cara aqui é o cara que aguenta muita porrada, né? E esse cara aqui tá dando muito dano também. Então, deixa bem. Tranquilo, galera. Tranquilo. Easy. Easy. Nem suamo. Nem suamo. Só coleta os itens. Coleta, coleta e coleta. Pegaminho, antiqueda. Guardiador imune e nocaute. Legal. Isso aqui faz o quê? Aumenta a saúde e agilidade em pontos. Recentíssimo. Hum. Um monte de tranqueira aqui, né, galera? Legal. É isso, né? É isso. É isso. Bom demais esse jogo, galera. E, galera, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de Gladiator Guild Manager aqui. É um joguinho muito bacana, muito gostoso de jogar. Ele vai subindo a dificuldade cada vez mais. Você precisa ir evoluindo suas coisas. Você precisa ir pegando gladiadores melhores. Você precisa ir aumentando a sua gama de gladiadores. Porque daqui a pouco, galera, a gente tá enfrentando bosses, enfrentando monstros, enfrentando trolls, coisas gigantescas, tá? É muito da hora o jogo. Eu prometo pra vocês que não tem erro, tá? Link tá aqui na descrição pra quem curtir. Se você curtiu, acompanha até aqui. Não esquece de deixar aquele like pra dar aquela fortalecida aqui. Mas por aí, tem vocês comigo. Aquele abraço lá. Que até mais. Tchau, tchau, galera.